Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ECF, a Escrituração Contábil Fiscal Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos postados aí pra você. Curta nossa página no Facebook e siga aí no Instagram Bom pessoal, a Escrituração Contábil Fiscal, a ECF, ela é uma obrigação da plataforma SPED e substitui aí a DIPJ desde o ano do calendário de 2014 Na prática, esse será o terceiro ano em que a entrega da DIPJ não será mais exigida Então a ECF veio pra ficar E a ECF, referente ao ano do calendário de 2016, ela deve ser entregue até o dia 31 de julho de 2017 É preciso esclarecer que a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, de que trata a lei complementar aí nº 123-2006 deve entregar anualmente a DFIS E a pessoa jurídica inativa não optante pelo Simples Nacional está obrigada a entregar a DCTF de inativa mês de janeiro aí de cada ano Assim pessoal, as pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional devem entregar a Escrituração Contábil Fiscal Devem entregar a ECF em substituição aí a DIPJ E quem que está obrigado aí pessoal, vou comentar pra vocês aí São obrigados ao preenchimento da ECF nos termos da Instrução Normativa nº 1422-2013 Todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas aí tributadas pelo lucro real ou pelo lucro arbitrado ou lucro presumido aí Menos né, com exceção apenas aí que você vai ver no seu vídeo aí das pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, os órgãos públicos, as autarquias, as fundações públicas e as pessoas jurídicas inativas Assim consideradas aquelas que não tenham afetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira Inclusive aplicação do mercado financeiro ou de capitais durante todo o ano-calendário As quais ainda deverão cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação específica Então é isso pessoal, desde o ano-calendário de 2015, todas as imunes e isentas devem entregar a ECF Independentemente de terem sido obrigados a apresentar a EIFD contribuições E de acordo com a Receita Federal, a ECF aí é uma medida de simplificação tributária Ela consolida o processo de eliminação da Declaração de Informação Econômica Fiscais da Pessoa Jurídica, a DIPJ E permite às empresas enviar as informações contábeis ajustadas para fins fiscais de maneira eletrônica Eliminando erros que ocorriam com o preenchimento da DIPJ Quem não preenche certinho a ECF, a Escrituração Contábil Fiscal, corre o risco de ter que pagar multas Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima Sucesso na sua vida, que Deus abençoe, pois não somos ninguém Fui e até a próxima Então pessoal, se você gostou desse vídeo, é muito importante que você clique no botão gostei Dê um like no vídeo para poder ajudar E mais importante que isso é você clicar no botão aqui em subscribe Ou se estiver em português, no botão inscrever-se, que é esse botãozinho aqui Pois só assim você vai ficar inscrito e ter novas atualizações para você E mais importante também é você clicar aqui nesse sininho aqui do lado Clica no sininho, pois toda vez que você clica no sininho Aí agora em diante você vai receber todas as notificações em tempo real Aí na telinha do seu celular Então é isso pessoal, muito obrigado a quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso aí na sua carreira Que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém Fui